E agora mudando um pouco de assunto, quantas mulheres você conhece que resolveram empreender? Abriu seu próprio negócio depois de virarem mães? Ou precisavam de uma renda extra e decidiram começar algo novo? Dados da última pesquisa nacional realizada pelo IBGE mostram que cerca de 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios hoje no Brasil. E que em 2018 elas já eram 34% dos donos de negócio. O empreendedorismo feminino tem crescido cada vez mais. E hoje eu convidei a mamãe Lívia Póvoa para falar um pouco de como é conciliar a maternidade com o seu próprio negócio. Roda aí! Olá, gente! A gente tá aqui hoje, né? Recebendo a Lívia, no Mãe Moderna. É um prazer estar aqui com você. Eu já acompanhava o trabalho dela pelas redes sociais. Ela faz cada coisa que vocês estão vendo aqui já, né? A tentação. E hoje eu vim conversar um pouco com ela sobre empreendedorismo. Como conciliar a maternidade com essa questão do empreender? Que é uma coisa que a gente vê que as mulheres estão cada vez mais tomando conta desse mercado. Lívia, fala um pouquinho pra gente do seu filho. Primeiramente, o nome dele, quantos aninhos ele tem. Eu tenho um filho, o nome dele é João Lucas. Ele tem um ano e um mês. Ele é super esperto, super levado. Eu ainda amamento. Eu faço os doces em casa e fico tomando conta dele. Eu concilio os doces com a maternidade, né? Que é um desafio. Você já fazia doces antes dele nascer? Você teve essa ideia depois que ele nasceu pra ser uma renda extra? Como que foi a sua história nos doces? Na verdade, eu comecei a fazer doces tem uns 5 anos. Eu comecei na escola porque eu fazia o esporte dos 3 tambores. Só que meus pais não me apoiavam. Chegou no momento que meus pais falaram assim, Você quer fazer? Pode fazer. Mas você vai ter que pagar. Aí eu fiquei, caramba, como que eu vou pagar? Vou arranjar uma maneira. Comecei a pesquisar. Nunca fui chegar na cozinha. Nunca fiz nada. Peguei, comecei a pesquisar e comecei a fazer trufas. Levava pras provas de 3 tambores. Levava pra escola. Acabou que eu ficava conhecida em todo lugar como a menina dos doces. Aí nisso acabou a escola. Eu falei assim, caramba, eu gostei. Eu gosto de fazer doces. É isso que eu quero. Vou abrir minha empresa. Vou me aprimorar mais. Vou fazer cursos. É o que eu venho fazendo. Estudando cada vez mais. Foi uma verdadeira loucura. Mas foi maravilhoso no final a gente ver como que a gente vai se organizando. A gente consegue. Então, gente. A Lívia, como vocês viram aqui, ela faz esses ovos aqui maravilhosos. E eu queria saber como que é pra você fazer mesmo. Como que é o preparo, né? Agora que você já tem o seu filho. Como que é pra você fazer? Porque você disse que faz em casa, né? Você ainda não tem um espaço só pra esse lugar fazer os doces. Então você acaba conciliando a casa, o filho. Tem que dar conta de tudo. Como que é na hora do preparo? O segredo é a organização. Eu tento me organizar ao máximo. Fazer as coisas quando ele tá dormindo. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho minha mãe, meu pai, minhas amigas. Quando minha mãe não consegue ficar, eu ligo pras amigas. Gente, quem vai vir pra cá pra me ajudar? Porque tá uma loucura. Eu sempre tento me programar ao máximo. Já aconteceu de algum dia você não conseguir ter alguém pra ficar? E teve que deixar ele brincando e fazer? Já aconteceu alguma situação parecida? Sim, diariamente acontece, até porque meus pais têm a vida deles, têm o emprego deles. Então eu levo ele pra cozinha, boto ele no carrinho, boto um desenho, faço um doce, boto ele pra dormir. Tem hora que realmente não dá pra fazer, acaba ficando pro segundo plano. Mas eu tento de todas as formas possíveis. Tenta ali sambar conforme a música, né? Se adaptar. Foi um prazer te ter aqui no nosso programa. Vocês vão ver aí agora imagens dele com ela aqui, que eu vou falar pra você pegar ele lá. E eu quero agradecer a sua participação. E eu espero muito que você consiga aí cada vez mais conciliar, futuramente abrir a sua loja, né? Porque eu tenho certeza que o seu filho vai morrer de orgulho da mamãe dele. Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil ser mãe jovem, né? Que você foi jovem. E não é fácil empreender no nosso país. A gente sabe disso. Então assim, empreender e ser mãe, conciliar os dois é ainda mais difícil, não é? Verdade, é muito difícil. Foi um prazer ir até a Lívia, né? E participar um pouquinho desse momento, né? De ver como que é o preparo dos doces. Ela preparando os doces e tendo que olhar o filho ao mesmo tempo. É uma loucura, mas assim, eu tenho certeza, como eu falei aí na entrevista, que o filho dela vai morrer de orgulho futuramente, né? Porque nós mulheres, a gente às vezes duvida da nossa capacidade. A gente não sabe a força que a gente tem. Bom, e agora eu vou chamar um rápido intervalo, mas fica comigo, que o próximo bloco também tem várias coisas legais. Não sai daí! E aí Legenda Adriana Zanotto